Então, gente, vamos falar sobre feminicídio e você vai saber tudo sobre esse universo com dados, números, principalmente do que acontece no Piauí. A gente conversou com a delegada e subsecretária de segurança, que é a Eugênia Vila, que vai falar um pouco mais pra gente sobre números no nosso estado. A Eugênia é uma especialista na área no Piauí, por sinal, as questões de gêneros sempre foram foco no seu trabalho e na sua pesquisa como doutoranda também, que você vai ver. Nunca se falou tanto em feminicídio. É por isso que a gente conversa agora com a Eugênia Vila, que é pesquisadora nas questões de gênero, está fazendo um doutorado com essa temática e também se envolve muito com as temáticas de investigação mesmo, de corpo presente, emprestando também o seu talento, o seu estudo para a resolução de casos no nosso estado. E como subsecretária de segurança, eu quero saber da Eugênia, que números coloca o Piauí hoje nessa questão que é dúbia, né? Por exemplo, é o segundo com menor taxa de assassinatos contra mulheres, ok? Perdendo apenas para São Paulo. No entanto, na questão do feminicídio, é o primeiro do Brasil. Eu queria só que você explicasse isso pra gente, Eugênia, que são coisas bem diferentes, né? É verdade, Ivanildo. Nós, quando a gente chama assassinato de mulher, a gente nomina CVLIs, Crimes Violentos Intencionais Femininos. E que inclui, além do feminicídio, o estupro seguido de morte, a lesão corporal seguida de morte e o homicídio. Então, o latrocínio, que é você matar uma pessoa, roubar e matar uma pessoa. Nós estamos, é mostrando, que aquela mulher não foi morta por latrocínio, que aquela mulher que foi empurrada na escada, não foi... A intenção não era lesionar e sim matar, que aquela mulher que foi estuprada, ela não morreu em decorrência do estupro, ela foi estuprada e morta. É isso. Nós estamos qualificando os assassinatos de mulheres. Daí, por que nós temos o primeiro lugar em feminicídio no Brasil? É porque nós estamos desvelando mesmo esse substrato de matar uma mulher pela condição do sexo feminino. Ou seja, uma tipificação, não é? Na hora do que o processo é investigado, é que coloca-se lá feminicídio. Isso desde quando? Foi um dos pioneiros no Brasil nesse sentido. Nós fomos, nós criamos o núcleo investigativo ainda antes da tipificação do feminicídio. E aqui no Piauí tem algo muito inovador. Mulher, para nós, condição do sexo feminino inclui transexuais e travestis. Então, não é só o sexo biológico, não. A gente inclui o feminino. Então, aqui no Piauí nós estamos é muito mais avançado do que no Brasil inteiro. Por quê? Porque no Código Penal, ele não deixa claro. É uma norma penal em branco que a gente chama, nomina assim, porque precisa de uma interpretação do que seja condição do sexo feminino. Ou seja, Eugênia, a taxa do Piauí é 3,3 a cada 100 mil habitantes, né? É baixa. Com relação ao crime contra a mulher. Então, é baixa comparando-se esse universo todo. Isso. Quantas mulheres são assassinadas no Brasil? Você sabe? Mais ou menos por ano? Ai, meu Deus. Agora você me julgou. Não sei, eu não decoro esses números. Mas o Brasil ocupa o quinto lugar no ranking mundial de assassinatos de mulheres, de homicídios de mulheres, né? Mas no Brasil nós ainda não temos condições de dizer quantos feminicídios. Você não vai ter nenhuma pesquisa brasileira dando ciência de feminicídio. A última pesquisa foi no Mapa da Violência, 2015, do Júlio Jacobo, em que ele trata de homicídios. E agora o Fórum Brasileiro, de forma inovadora, ele começou a tratar do feminicídio. Mas nem todos os estados você não pode confiar naqueles dados estatísticos. Por quê? Porque o feminicídio, ele tem que ser estudado casa a casa. Tem um caso, por exemplo, de Marcolândia aqui, que me marcou muito. Que foi feminicídio e não foi tipificado como feminicídio. Foi colocado como assassinato mesmo. E a senhora, ela era lésbica, a que foi assassinada e mantinha um caso com a outra moça. O ex-namorado chegou no prostíbulo, que a dona Maria dos Santos era proprietária, e passou a discutir com a ex-namorada porque ela estava se prostituindo. E aí então, dona Maria dos Santos foi lá e pediu que parasse e ele matou a dona Maria dos Santos. O problema é que ele pegou o cadáver, levou para um quarto e praticou violência sexual no cadáver. Sabemos que isso não é crime. É, vilipende a cadáver, mas é algo simbólico. Quando a gente fala de feminicídio, a gente fala que tem algo a mais. Tem um excesso, assim como tem na homofobia. Tem um excesso de violência. Uma coisa que vai além do que a gente possa imaginar, como a coleira na psicóloga, daquela psicóloga que foi assassinada, foi colocada uma coleira nela. Ou seja, o ódio se manifesta mais nessas questões. Se manifesta o poder e a dominação. Exatamente. Nesse caso de dona Maria dos Santos, certamente que seria um estupro corretivo, porque ela era lésbica e ela mantinha uma relação homoafetiva com a moça que era ex-namorada dele. Então, certamente, Ivanildo... E são penas diferentes também, não é? Feminicídio, homicídio... São. O feminicídio é uma qualificadora do homicídio, do 121. Ele aumenta demasiadamente a pena de um homicídio comum. Agora, só não é mais maior do que o latrocínio. Eugênia, e o Piauí está nesse sentido, num avanço, então. São passos à frente nessa questão dos direitos da mulher, dos direitos de gênero, né? Vocês, por exemplo, já participaram de congressos representando o Estado e projetos que estão dando certo nesse sentido. E eu estou sabendo que tem mais projetos que vão colocar o Piauí nessa dianteira. É verdade isso? É verdade. Eu te adianto agora. O secretário Fábio Abreu encaminhou um projeto, uma minuta de projeto de lei para a Secretaria de Governo, já criando no âmbito da Delegacia Geral da Polícia Civil o primeiro departamento de proteção à mulher. E esse departamento, ele vai incluir todas as delegacias da mulher e nós vamos criar também a Delegacia das Mulheres Desaparecidas, a Delegacia da Mulher do Campo da Floresta e das Águas, a Delegacia de Crimes Cibernéticos na Perspectiva de Gênero. Então, nós vamos estar cobrindo todos os crimes, toda a violência que é perpetrada contra a mulher. E nós vamos dar unidade. Essa política vai ter unidade. São delegacias específicas que vão funcionar em um só lugar aqui na capital, inicialmente? Eu te diria que é um departamento a nível de narcótico, a nível de crime organizado. Para você ver que a Secretaria, ela elevou a mulher ao mais alto patamar da importância da investigação dos crimes. Que a gente sempre ouve falar em droga, não é? Nós ouvimos falar em organizações criminosas, em homicídios, pois é. Pois agora a violência contra a mulher, ela vai estar no mais alto patamar. E a Maria da Penha, essa lei tão importante para punir crimes contra a mulher no Brasil, como é que ela fica nesse contexto do feminicídio ou de assassinatos contra mulheres? A lei Maria da Penha, a gente sabe, Rivanildo, que toda lei tem um lado oculto, não é? Ela tem algo que é ideológico, que a gente não pode negar, um sujeito oculto. O sujeito oculto da lei Maria da Penha é a mulher independente. A mulher que não é, que não está na unidade doméstica. A mulher que está nos espaços públicos. E por causa disso, a gente não compreende muito bem o feminicídio quando ele não é íntimo. Aquele feminicídio que ocorre em face de mulheres por ela simplesmente ser mulher. A lei Maria da Penha foi um avanço enorme. Mas a lei Maria da Penha, ela ratifica a posição artificial da mulher dentro de casa. É dizer assim, olha, dentro da tua casa, tu estás protegida. Não sai, não. Se tu saíres da tua casa, aí você vai cair na vala comum do Código Penal. E aí, então, tu tens o quê? Os tratados internacionais. Ou seja, é mais para a violência doméstica mesmo, né? A Maria da Penha. A Maria da Penha só é para a violência doméstica, né? E quando tu trata de mulheres autônomas, mulheres públicas, nos espaços de poder, elas não estão acobertadas pela Maria da Penha. E aí, às vezes, até a delegacia da mulher não compreende que é uma violência, que é simbólica, não é? Como a da menina de Castelo, a Dani. A Dani, a menina não tinha um relacionamento nenhum com aqueles meninos. Elas foram atiradas, uma a uma, do barranco, porque elas eram mulheres. Como é que está esse caso, por sinal? Foi julgado, todos os meninos já estão cumprindo medida sócio-educativa. Agora, o maior ainda está aguardando o julgamento. Mas foi denunciado por feminicídio, por estupro, né? Por organização criminosa. Então, isso aí já teve o desiderato deles, né? Então, Janinho, o que faz entender, que criou-se uma celeuma em torno disso, uma polêmica até, é que o Piauí estaria entre os estados de homens mais machistas, ou de uma sociedade mais patriarcal. O que não é verdade, de acordo com os números gerais, não é isso? Não, o Piauí não é verdade. Isso não é verdade. O feminicídio aidêmico é no mundo inteiro. É na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, na América Latina, América do Sul. É uma endemia. Se fosse só no Piauí, estava até resolvido. Viam todos os pesquisadores do mundo inteiro pesquisar o Piauí. Mas não é. É uma violência que atinge toda e qualquer mulher no mundo inteiro. O que ocorre é que nós estamos tendo essa capacidade de demonstrar. Olha, aqui no Piauí se mata mulher, porque ela é mulher. É uma condição de vulnerabilidade por ser mulher. A gente fala da questão da violência, tem as tipificações hoje, considerando crimes passíveis de punição, claro. Mas e a violência psicológica, como é que ela pode ser resolvida? E também é uma forma de agressão muito forte. Nossa, a violência... Ótimo, ótimo, Rivanildo. A violência psicológica, ela está presente em todas as outras. E com o nosso aplicativo Salve Maria, nós estamos verificando que ela está em segundo lugar. As pessoas estão... Como a violência psicológica não é crime, você não vai ter essa estatística criminal em nenhuma delegacia da mulher do Brasil. Então, ela vai estar oculta na ameaça, na lesão corporal e na injúria. Que é o combo da violência contra a mulher, dos crimes afetos às mulheres em todas as delegacias do Brasil. Cadê a violência psicológica? Está surgindo no Salve Maria. Por quê? Porque no Salve Maria nós não trabalhamos com crime. Nós trabalhamos com a violência. E as pessoas estão colocando lá, violência psicológica, violência psicológica. O Salve Maria está desvelando essa violência que não está no Código Penal. E que é extremamente nociva à mulher. E que a gente tem que depurar isso bem direitinho, porque o homem pode ser condenado a pagar a idenização, né? Consultas psiquiátricas, tratamentos psicológicos... Um trabalho preventivo, né? Por isso que é bom denunciar bem antes, né? É. Chega a uma agressão física mesmo. Exatamente. Algo mais real. Não tolerar nada. Não tolerar nada. E acredite, quem está nos matando são os nossos namorados, os nossos companheiros, os nossos maridos. Então, é preciso não ter medo de denunciar. É preciso ter medo da agressão. Ela é real. E estou lhe dizendo uma coisa aqui, de forma ainda assim, que nós estamos sentindo. Está aumentando o nosso trabalho no plantão de gênero, Ivanildo. Por que será que isso está aumentando? Certamente que as mulheres estão se conscientizando que podem ser mortas. Então, é preciso, gente, buscar o nosso auxílio, né? E elas estão buscando. O plantão de gênero está lotado. E talvez, como você viu, nós estamos reduzindo. Porque um crime desse, ele não vem isolado. Geralmente, é um desfecho, né? Começa por uma agressão psicológica e chega às vias de fato, como se diz. É. E aí, a mulher está no nível de confiança, né? Você vê que elas são mortas dentro de casa, dentro do carro. Você vê que são sempre em relações de confiança. E não escolhe raça, não escolhe idade, não é profissão, né? Assim como o autor também não tem um perfil que a gente diga, é esse, o perfil não. É homem de farda, de toga, de avental, de inchada, não é? É homem de toda a natureza, certo? Jovem, idoso. Então, o que a gente pode dizer é que é um crime democrático, né? Que atinge mulheres de todo o segmento social. Você vai a Londres com esses números, com esses dados do Piauí? Nós vamos, que nós recebemos um prêmio de práticas inovadoras no nosso núcleo de estudo de violência de gênero, do Fórum Brasileiro, e nós fomos convidados a um intercâmbio de 10 dias em Londres para conhecermos a dinâmica da Polícia Londrina em face das mulheres e também apresentarmos a nossa dinâmica lá para a Polícia Londrina. Quando será isso? Vai ser final de março, início de abril de 2018. E a instalação do centro que você falou aqui? Do nosso... Departamento, né? Ah, sim, é um projeto de lei que vai ser aprovado esse ano ainda, nós esperamos. E aí nós vamos, as delegacias já existem, né? E a novidade é que as delegacias da mulher vão se tornar delegacias territoriais. Então, vai ter uma amplitude maior no Piauí. Ok, Eugênia, bom falar com você. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Nas questões de gênero do Piauí. Por sinal, estou curioso para ver essa sua tese, viu? Para quando? Eita, é o ano que vem eu devo qualificar. Agora, eu devo dizer, Ivanildo, que um trabalho desse, ele é uma equipe, não é? Então, aqui eu estou apenas representando a equipe, sabe? Então, eu tenho a delegada Thaís, a delegada Anamelka, todos os que participam do Núcle de Estúdio. Nós são meninas queridas, adoro suas delegadas, viu? Pois é, tem a vice-governadora, o Fábio Abreu, governador. É um trabalho de equipe que exige muito engajamento e abraçar mesmo a causa das mulheres. Ok, mulheres super fortes. Parabéns, qualquer coisa, se sentir ofendido, não é? Nesse sentido, a agressão começa em casa de uma forma mais leve, vai evoluindo, denuncia. Tem o disco denúncia também, além do aplicativo, não é? Tem, 180 e o Salve Maria, meninas. Vamos baixar o Salve Maria, que a polícia chega lá no momento do cometimento.